Oh, na coisinha, tudo bem bom, vocês? Então, acabou de atualizar a loja de bebê, pessoal. Eu ainda não vi a loja, pessoal. Eu vou ver junto com vocês, então bora lá ver, gente. Eu tava muito ansiosa pra ver essa loja. Gente do céu, olha que coisa linda! Vamos pegar a Marizinha aqui. Gente, olha que lindo! Não, eu tô apaixonada! Ah, não, gente, olha isso aqui. Olha isso daqui, eu tenho que levar pra casa. Eu tenho que levar pra casa, entenderam? Eu tenho que levar pra casa, porque não é muito fofo, gente. Licença aqui, moço. Gente, olha que coisa fofa! Meu Deus do céu, olha essa roupinha! Gente, são muita coisa linda. Deixa eu ver, o que é isso aqui, pessoal? Babado pessoal! Fraldinha! Gente, eu tô muito, muito, muito chocada. Eu juro pra vocês, eu tô chocada. Tô chocada. Gente, olha que coisa linda! Toquinha! Gente, um carrinho. Vamos ver mais. Gente, licença, moço. Gente, é várias roupinhas. Isso que é o mais legal. Ai, não, pessoal. É muito bonitinho. Olha isso daqui. Gente, essa roupinha de sapinho, eu simplesmente me apaixonei nela. Gente, vamos ver. Ah, não. Mentira que isso daqui... Gente do céu, que coisa mais linda. Coisa mais linda. E aqui, ó. Vamos ver se fecha, dá algum presente? Não, gente. Não dá nenhum presente, mas é muito bonitinho. Olha isso daqui. Olha que coisa linda. Vê se pode, vê se pode. Gente do céu, é muito bonitinho. Vamos pegar a Melzinha aqui pra vocês verem, tá bom? Vamos deixar o chapéuzinho dela aqui. Ai, gente. Vamos pegar ela aqui e provar as roupinhas, tá? Primeiro, vamos provar essa daqui. Gente, vamos deixar a Melzinha em pé pra vocês verem. Ai, gente. Que coisa linda. Vamos provar essa daqui agora. Ah, não, gente. Ela ficou uma princesa. Fala sério. Olha que lindas as roupinhas. Gente, é muito bonitinha essas roupinhas, viu? Dá pra vocês também trocar a roupinha do Avatar. E, gente, também vamos fazer agora um bug pessoal. Por quê? Esse bug, vamos ver se vai multiplicar as roupas e os sapatinhos, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos deixar a Melzinha com o moço. Vocês vão pegar uma roupinha na mão, duas, tá bom? Aí vocês vão sair da loja. Vocês vão sair da loja. Gente, só pode fazer esse bug uma vez, tá? Pra ter duas roupinhas só de cada roupinha. Bom, aí vocês vão voltar pro... Pra sua casa, tá bom? Pra casa Mickey. Vocês vão pôr sua personagem. Vai voltar pra loja. E agora, a gente vai ver se bugou, tá bom, pessoal? Vamos ver se bugou. Vamos ver, pessoal, se bugou agora. Se não, né? Ah, gente... Acho que não funcionou. Vamos ver. Vamos ver. Aqui, aí deixa ela aqui. Aí a gente vai voltar lá pra casa, tá bom? Ou a gente também pode tentar fazer com a mansão, pessoal. É, pode ser. A gente pode tentar fazer com a mansão. Então, né? Bora lá fazer na mansão, pessoal. Pra ver se dá certo. Bom, gente. Já pus minha personagem ali embaixo. Agora eu vou sair e eu entrar. Pessoal, vamos lá. Vem comigo. Vamos esperar abrir aqui. Ó, gente. Eu reparei uma coisa que... Quando eu entrei naquela loja, tava mais rápido pra entrar. Vocês repararam? Gente, não liga pra esses personagens aqui, não. Tá bom? Bom, agora vamos pôr a marizinha aqui pra vocês e ver se... Gente, bugou! Você viu bugado, né? Vamos voltar. Ó, vocês põem sua personagem na mansão. Aí vocês vão... Volta pra mansão maker. Não, é casa maker, né? Então, aí vocês vão pôr sua personagenzinha aqui. Aí agora vocês vão voltar pra mansão. Gente, agora que eu reparei uma só, tá com um negocinho de atualizar. Ai, que bonitinho. Um pincelzinho, repararam? Então, aí vocês voltam. Ah, gente. Não funcionou, né? Ó, ó. Funciona, gente. Olha aqui pra vocês verem, ó. Funcionou, entendeu? Funcionou e não... Negoçou muito. Funcionou, só que aí... Esse bug não dá certo com as roupinhas novas. Ah, que pena. Podia, porque aí dava pra multiplicar e tem muito mais roupinhas, né? Vamos pôr a roupinha de volta aqui. Bom, pessoal. Já pôs a roupinha aqui. Como vocês viram, foi essa roupinha aqui que eu pus. Mas que pena, gente. Que não deu certo, pessoal. Queria muito que desse certo. Mas tudo bem, né? Ai, gente. Vamos olhar essas mochilinhas aqui. Olha que coisa mais linda. Não, é uma coisa muito bonita. Gente, vamos testar o babadozinho na mel. Vamos testar. Porque eu quero ver... Ah, gente. Ah, só dá pra beber pequenininho, pessoal. Aí eu não tenho. Então, eu vou criar um aqui pra mostrar pra vocês e já já volto. Bom, pessoal. Já criou o bebê. Como vocês podem ver, tá na mão da Marizinha, né? Então, gente. Agora vamos testar as roupinhas no bebê, gente. Vamos lá testar, tá bom? Um babadozinho. Ai, não, gente. Ai, não. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa linda, pessoal do céu. Olha isso daqui. Olha que fofura. Como aguento isso daqui, gente? Ah, gente. Olha a fraldinha na mel, meu, gente. Ah, não. Eu perdi a fraldinha, pessoal. Ah, agora eu fiquei triste. Eu não sabia, não. Ah, poxa. Queria tanta fraldinha, mas tudo bem, né? Bom, gente. Ai, que bonitinho, gente. Agora vamos testar a roupinha de bebê. Gente, olha que coisa linda. Olha, dá pra tirar o babado. Gente do céu, eu amei essa atualização. Espero que vocês tenham gostado, viu, do vídeo. Já deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative o vídeo. E tchau. Tchau, pessoal.